Valendo! Tchau, Nascida. Derrote as Estrelas Negras. Aqueles que podem nos causar mal precisam ser corrigidos. A galáxia sufocará na escuridão. A ordem deve ser mentira. Você consegue sentir... O seu futuro despedaçado. Não há esclavadoria. Só a aniquilação. Seu sofrimento apenas nos fortalece. Eu me lembro de um calor. Chamado... Esperança. Uma pena que não faz arder a esperança. Eu conheço o que bate dentro deles. E sei como fazer parar. A misericórdia silencia uma mente garótica. A dor que eu reposente você. Eu... 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 Eu...